Salve família, bem vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso chamado Família Gotts Eu sou o Fernando Gotts, se você não me conhece, se você já me conhece deixa o like Se você não me conhece, se inscreve, vai gostar muito Faço conteúdo variado de vlog e tô começando o gameplay Tô aqui com o meu maravilhoso Call of Duty Mobile Eu vou jogar uma partidinha de Battle Royale, só Deus sabe o que vai acontecer E vamos lá mano, eu espero que você goste Quer ser aí não mano, se inscreve, compartilha o vídeo com algum amigo que gosta de Call of Duty Mobile Fala aqui, vem pro canal que o bagulho é louco irmão Tamo junto, toda sexta-feira vai ter gameplay Terça-feira tem vlog variado mano, é muito massa Então não esquece, botãozinho vermelho, se inscreve aí e bora pra gameplay Aleluia, um mata-mata, meu Deus do céu, muito obrigado Agora tentar jogar um pouco isso daqui bicho, porque eu vou te contar Tava jogando ali um localizado destruir velho, só por Deus irmão Na moral, só por já meu amigo Vamos lá Isso já deu um jeito ali que eu falei Mano, o bagulho já tá como, ele tá começando a me mostrar outra fita, tá ligado? Meus irmãos, na moral, se vocês podem jogar, usem silêncio mano, por favor Mano, só de snap, mano, vamos mudar aqui, vamos pegar uma snapinha pra tentar matar eles também Cara, olha essa bugada velho, olha essa bugada Calma 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 Tchau Desgraça Viu passar lá em cima mano? Não esquece o louco, será que esse louco vai tá Ninguém viu Errou Ah, que que é isso? Que bugado, cara. Pelo amor de Deus, mano. Meu Deus, que bugado que eu tô, velho, hoje. Não é possível, velho. Toma, filha da puta. Eu vou pegar minha marreta. Eu vou pegar minha marreta, meu irmão. Eu vou dar tanta marretada na sua cara. Olha isso, tem cara aqui ainda. Que porra é essa, mano? Pô, mano, cu, pô. Vocês são cegos. Tá igreja, não. Tá parecendo. Meu Deus, quanto bug. Como porra? Objective almost complete. Keep it up. Be advised, hostile care package inbound. Oh, John. Be advised, hostile hunter-killer inbound. Olha isso. Travou no meio do mapa. Isso só acontece comigo. Não é possível, cara. Toma no cu, porra. Nossa. Que lindo, velho. Que lindo, velho. Meu Deus. Toma. Vai matar o pai? Chupa. Essa puxadinha. Nossa, mano. Na moral. Que isso. Nem sei quantas que eu fiz. Nossa. Mano, sério. Bugado. Bugado. Não. Na moral, velho. Vocês estão vendo isso. Bugado do jeito que eu tô, mano. Na moral. Eu não joguei mal, velho. Eu não joguei mal. Joguei bem. Ainda... Ainda... Mano, os caras me encarou de sniper. Eu falei, mano, eu vou de sniper, filho. Vou de sniper. Tamo junto. Mais um mata-mata. Vamos ver se eu consigo mais um mata-mata. Tô muito ainda... Bugado ainda. Mas vou tentar mais um mata-mata aqui. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver se vai sair mata-mata, né, mano? Vamos lá, mano. Eu vou jogar um domination. Vamos ver se vai ser melhor agora. Se eu vou conseguir jogar um domination. Tá ligado? Vamos lá. Vamos selecionar essa daqui. Domination. Vamos ver o que vai dar. O que vai conseguir fazer. Se vai ser possível salvar o time. Já comecei não carregando o jogo. Tá ligado? O jogo já não está carregando muito bem. Opa, jogando de escopeta. Bom, vou tentar defender essa parada aqui, mano. Vamos ver o que vai acontecer. Johnny. É pera. Té eito. Tenturas caixas. T Open,Natural. Vamoslencar. Vamos perder esse líquido. Boa. Boa. Tenturas caixas. Vamos lá, mantos Concentração Abaixou aqui o bagulho Depois de uma hora Ainda não usei a minha vantagem Também acho que não vou errar para isso Caralho A 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 B A A O arco atirou em mim na hora, vou colocar lá na B um helicóptero, B, pronto, gerou, pronto, já zerou, GG, colocamos o helicóptero lá na B, o helicóptero ainda deixando, o helicóptero fazendo a rapa com o pai, o helicóptero salvando, vamos lá, morri, mas tá valendo, caraca, mano, que jogada, que partida, até que enfim, consegui jogar, o pai, monstro, mirou, bateu e é gol, irmão, é assim que funciona, nossa, mano, tô muito mais animado agora, conseguimos, conseguimos, mais ou menos, foi razoável, oi neném, dança do frango, subimos aqui, 41 pontos de ranking, vamos para o próximo, e aqui, próximo, próximo, 21 baixas, né, é isso aí, meu pai fez 21 baixas, meu querido, então é isso, eu vou ficando por aqui, eu tô muito, tem que dar uma descansada, tá ligado, o Enzo já apareceu, o Enzo, ó Enzo, ó Enzo, ó Enzo, ó, você gosta de jogar Call of Duty, não gosta? é, e qual que você gosta de jogar? no Call of Duty? no mata-mata mata-mata, hummm, bom, mano, estou chegando, tamo junto, valeu, deixa o like, compartilha, é nóis, dominação, tá dominado, e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma